Música 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 Hey, how could I know Your wind would blow In the rain Hey, how could I see What would they make Out of me Fala galera Aqui quem está falando com vocês Mr. Robinson Seixas Vocês estão ouvindo aí ao fundo Meu menino está aqui vendo desenho Mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo Ao fundo Meu amigo Professor Eustáquio Presley Tenho empreendido muito com esse amigo Bom dia Hoje são 12 de março De 2021 Sexta-feira Brasília Distrito Federal Brasil Mais um vídeo sobre língua portuguesa Vou trazer aqui mais uma Questão que entre aspas Caiu em um concurso público Para a Câmara dos Deputados Aqui em Brasília A Câmara dos Deputados Compõe o Congresso Nacional Esse concurso foi realizado Pela Fundação Carlos Chagas Veja a questão aí Temos assim São exemplos De uma mesma função sintática Os elementos sublinhados Em Dois pontos E aí as opções A, B, C, D E A, B, C, D, E O que essa questão quer? Veja bem Ela quer que você encontre A única opção Em que as palavras ali Sublinhadas Com um tracinho abaixo Em cada opção Há duas palavras ali Com um tracinho abaixo Sublinhadas Então essa questão Quer que você encontre A única opção Em que as duas palavras Nessa opção Tenha a mesma função sintática Entendeu, gente? E o que é isso? A mesma função sintática Veja aí como exemplo A opção Opção A Veja aí o que está sublinhado A palavra aí Os dois termos A biologia Veja bem Na opção A Está aí Sublinhado Esse termo aí A biologia E mais a frente Veja A biologia Estuda todos os seres vivos E não explica A origem mesma Da vida Então aí Nessa opção A Outra palavra aí Está sublinhada A origem Não é isso? Você vê aí ó A biologia No início aí E depois A origem Se você acha Que essas duas palavras aí Tem a mesma função sintática Por exemplo Se você acha que a biologia É o sujeito aí Da oração E que a origem É o sujeito da outra oração Ou seja Se você acha que a palavra aí A biologia É sujeito É sujeito E que a origem aí Também é sujeito Então Elas têm a mesma função sintática Sujeito e sujeito Então a opção A É a opção correta Se for assim Se você acha que A palavra A biologia É o sujeito aí Dessa oração E que a palavra E aí Você tem a palavra Ao fim Aí Sublinhada E a palavra Empatados Se você acha que Ao fim Ao fim É um adjunto adnominal E que a palavra Empatados Empatados Também é um adjunto adnominal Então as duas palavras Têm a mesma função sintática Se tem a mesma função sintática Então a opção C É a opção que a questão quer Agora Se você acha que Ao fim Ao fim É um adjunto adnominal E que Empatados É um complemento nominal Adjunto adnominal E a outra Um complemento nominal Funções sintáticas diferentes Então A opção C Não é a opção que a questão quer Entendeu? A questão quer que você encontre a opção Que traga duas palavras Com a mesma função sintática Sujeito, sujeito Ou objeto direto Objeto indireto Objeto direto Objeto direto Complemento nominal A outra Complemento nominal Entendeu? A mesma função sintática Resolva aí a questão Depois eu volto Bem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certinho? Então vamos lá, gente. Vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que as duas palavras tenham a mesma função sintática. Vamos lá. A biologia estuda a biologia estuda todos os seres vivos e não explica a origem mesma da vida. Então vamos lá. Então vamos lá. A biologia. A biologia. Esses termos aí. A biologia é o que na oração? Qual é a função sintática? A biologia estuda. A biologia estuda. A biologia estuda. A biologia estuda todos os seres vivos. Então a biologia aí é o sujeito da oração. Grave bem. Grave bem. Grave bem. A biologia não explica a origem. Veja aí. Veja aí. A origem mesma da vida. Ela não explica a origem mesma da vida. Então a biologia não explica. Não explica o que? A origem mesma da vida. Objeto direto. Objeto direto. Viu aí? Então a palavra a biologia, sujeito, e a outra, a origem, objeto direto, não tem a mesma função sintática. Não tem. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção com as duas palavras com a mesma função sintática. A mesma. Vejamos a opção B de bola. Ainda outro dia manifestava eu a convicção de que Beethoven é infinitamente superior a uma tartaruga. Então aí duas palavras na opção B de bola. A convicção aí, sublinhada, e uma tartaruga também, sublinhada. Será que essas duas palavras têm a mesma função sintática? Vamos ver. Ainda outro dia manifestava eu a convicção. A convicção é o que aí, gente? Veja bem. Ainda outro dia manifestava eu a convicção. Eu manifestava, ainda outro dia, a convicção. Ainda outro dia eu manifestava a convicção. O que é isso aí? A convicção. Então, veja, manifestava eu, ou então eu manifestava. Eu manifestava o quê? A convicção. Então, a convicção é o objeto direto. Grave bem. É o objeto direto. Eu manifestava. Manifestava o quê? A convicção. Objeto direto. Vamos para frente. De que Beethoven é infinitamente superior a uma tartaruga. Uma tartaruga aí é objeto direto também? Tal qual a palavra aí, a convicção? Não. Não. Função sintática diferente. Uma tartaruga aí é complemento nominal. Veja que a palavra superior exige a preposição a. Quem é superior é superior a alguém, a algo. Então, a palavra superior não é um verbo. É um adjetivo exigindo um complemento com preposição. Se é um adjetivo, então é complemento nominal. Se fosse um verbo, seria complemento verbal. Como é um nome, um adjetivo superior, que está exigindo um complemento com preposição, então é complemento nominal. Então, veja, na opção B de bola, a convicção é objeto direto. E uma tartaruga é complemento nominal. São funções sintáticas diferentes. Então, a opção B não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C. Ao fim da discussão, pareciamos empatados. Ao fim da discussão, pareciamos empatados. Vamos aí. Duas palavras em destaque. Ao fim e empatados. Será que essas palavras têm a mesma função sintática? Se tiverem, a opção C é a opção correta. Ao fim. Veja aí. Ao fim da discussão. No final da discussão. Ao fim da discussão. Esse ao fim aí é uma adjunta adverbial. Ao fim. Adjunta adverbial. E empatados é o predicativo do sujeito. Veja o verbo aí. Parecíamos. O verbo parecer. Verbo de ligação. Nós parecíamos empatados. Viu aí? Parecíamos. Verbo de ligação. Verbo parecer. Então, nós parecíamos empatados. Parecíamos empatados. Empatados é um adjetivo na função sintática de predicativo do sujeito. Nós. Nós. O sujeito está aí implícito na desinência verbal. M.O.S. Parecíamos nós. Primeira pessoa do plural. E o verbo de ligação. Empatados é o predicativo do sujeito. Então, você vê que ao fim é adjunta adverbial. E empatados é o predicativo do sujeito. Logo, não tem a mesma função sintática. A opção D, a opção C, não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Para não perder, em definitivo, a autoridade, sugerir ainda que o vinho que eu lhe oferecera não fosse devolvido. Duas palavras aí, em destaque, a autoridade e o que, pronome relativo que, que tem uma função sintática aí. Então, vamos lá. Para não perder, em definitivo, para não perder o que? Para não perder, em definitivo, o que? A autoridade. Então, veja, o verbo perder, transitivo, direto. Pede um complemento sem preposição. Um verbo. Para não perder, em definitivo, o que? Perder o que? A autoridade. Então, a autoridade aí é objeto direto. Certinho, gente? Objeto direto. Agora, continua. Sugeri ainda que o vinho que eu lhe oferecera não fosse devolvido. Temos aí outra oração, não é? Uma oração subordinada adjetiva. E aí, adjetiva restritiva. Então, veja, sugerei ainda que o vinho, veja aí essa outra oração, que o vinho que eu lhe oferecera, então veja, que eu lhe oferecera, que eu lhe oferecera não fosse devolvido. Então, veja que esse pronome que aí é um pronome relativo. Ele pode ser substituído pela palavra vinho. Agora, para não ficar feio, aí usa-se esse pronome relativo. Porque se fosse colocar a repetição, ficaria feio. Sugeri ainda que o vinho, vinho, eu oferecera a alguém. Ó, vinho, vinho, ó, sugeri ainda que o vinho, vinho, eu lhe oferecera. Então, veja, veja bem nessa oração aqui, que eu lhe oferecera. Esse que pronome relativo refere-se a vinho. Eu estou dizendo que eu lhe oferecera o quê? O vinho. Viu aí? O pronome relativo que exerce sendo a função sintática de objeto direto. Veja, eu lhe oferecera o vinho. O verbo oferecer aí é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, aí eu digo, ó, eu lhe oferecera o vinho. Eu lhe oferecera o vinho. O vinho aí, substituído pelo pronome relativo o quê? Então, ó, eu lhe oferecera, ou seja, o lhe. Eu ofereci a alguém. Eu ofereci a alguém. Aí, o lhe. Objeto indireto. Eu oferecera a alguém o quê? Um vinho. Então, o vinho é o objeto direto. Então, esse pronome relativo que, na opção de, exerce a função de objeto direto. Da mesma forma que a palavra autoridade aí na opção de, entendeu? Então, a opção de, de dado, é a opção que a questão quer. Porque aí, as duas palavras, a autoridade e o pronome relativo que, exercem a mesma função sintática. A mesma. Ambos, ambos, são, ambos são objeto direto. Entendeu? Objeto direto. Resolvemos a questão aí. A opção de. Vejamos a opção E. Diz assim, o vinho propiciava um deleite físico e espiritual de que seria incapaz uma borboleta. Então, vejamos aí duas palavras. Um deleite em destaque e uma borboleta em destaque. Será que elas têm a mesma função sintática? Vamos ver. O vinho propiciava um deleite. Veja aí. O vinho propiciava. O vinho propiciava o quê? Um deleite. Então, um deleite é objeto direto. O verbo propiciar. Quem propicia, propicia algo. Então, o vinho propiciava. Propiciava o quê? Um deleite. Objeto direto. E vejamos a palavra uma borboleta. O vinho propiciava um deleite físico e espiritual de que seria incapaz uma borboleta. Veja essa outra oração aí. De que seria incapaz uma borboleta. Uma borboleta aí também é objeto direto? Tal qual a palavra um deleite? Não. Não. Nessa outra oração aí, de que seria incapaz uma borboleta, uma borboleta é o sujeito da oração. Veja. De que seria incapaz uma borboleta, ou de que uma borboleta seria incapaz. Então, veja que uma borboleta é o sujeito aí da segunda oração. Uma borboleta. Sujeito. E um deleite é o objeto direto. Então, não tem a mesma função sintática. Opção é. Não é a opção que a questão quer. Resumindo, a opção correta aí, a opção de de dado. De de dado. Porque nessa opção, as duas palavras em destaque, as duas, a autoridade. E o pronome relativo que, as duas palavras aí, exercem a mesma função sintática. A mesma. Ambas, ambas, são objeto direto. Objeto direto. Mais um vídeo e muito obrigado.